E agora prepare os seus olhos para ver coisas lindas, belíssimas, você vai encher os seus olhos. Nós vamos até a Homemóveis, onde a gente fez uma super matéria. Vamos lá? Confira! Quem é que não gosta de jogar uma sinuquinha? E olha só onde eu estou, gente! Marcelo, sua vez! Olha essa mesa de sinuca, que é uma mesa de jantar também, não é isso, Marcelo? É isso aí, é uma mesa de jantar e sinuca, dois em um. Dois em um, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você como é que ela vira uma mesa de jantar, porque primeiro eu preciso ganhar esse jogo aqui, hein? Essa menina veio. Já pensou isso aqui na sua casa? Marcelo, fala uma coisa para mim, dá para mudar a cor do revestimento? Sim, sim. Dá para você trocar o feltro aqui, preto, vermelho, verde, azul. Dá para personalizar ela com uma logo, com uma marca. E você cobre ela um tampão, é isso? E ela vira uma mesa de jantar? Nós pegamos esse tampão aqui, coloca sobre ela e vira uma mesa de jantar. Fala um pouquinho agora para a gente da Home, além dessa novidade que eu achei um espetáculo. Vocês estão no mercado há quantos anos, Marcelo? Há 28 anos, imprudente. 28 anos, imprudente. A Home é há 15 anos nesse ponto aqui, nessa mesma localização. E a Home recebe novidade toda semana? Como que é? Toda semana chegam novidades. Essa poltrona de madeira é um couro, um detaço. Muito linda. Essa mesa de centro é novidade. Esse tapete é uma novidade, é um tapete de couro com detalhes a laser. Tudo lindo. E tem uma mesa também que você me falou num outro tom, né? Que é novidade também? Tem, tem. Um tom de madeira é um lançamento. Marcelo, daqui a pouco está chegando o dia dos pais e você sempre tem aqui na Home umas poltronas totalmente diferenciadas, né? Isso. As poltronas aqui da Home são bem diferenciadas. Tem uma poltrona para o papai idoso com problema de articulação de joelho, problema de saúde, né? Então a poltrona coloca a pessoa em pé e é para a pessoa sentar para a movimentação do joelho, articulação. Ela encosta na poltrona, a poltrona vai deitando. Tem a poltrona do papai só elétrica que deita, a poltrona do papai com designer, umas linhas bem modernas. O que não vai faltar aqui é o presente para o papai, né? Aqui para o papai, poltrona. E se o papai não ganhar o presente, o papai vem aqui e se presenteia. Conforto está no lugar certo. E tem bastante novidade já na loja em área externa. Os móveis 100% em alumínio, corda náutica, fibra sintética. A onda agora é o tricô, né? Esse tecido trabalhado com uma fibra siliconada por dentro gera um conforto e pode tomar sol, pode tomar chuva. João, fala um pouquinho agora para a gente em relação a você como arquiteto, designer, decoração. O que está em alta? Fala um pouquinho, porque ninguém como você para falar sobre esse assunto. É, a Maita, a gente tem uma proximidade muito grande, né, Maita? Já fizemos muita coisa junto e é sempre muito importante. Eu sempre falo que está em alta, tem várias técnicas que aí a gente pode estar ajudando aqui na loja, a gente consegue estar auxiliando, fazendo esse atendimento com o cliente. Mas o que está em alta é realmente você ser feliz, é você estar bem na sua casa. A gente estava até comentando uns dados técnicos aqui. Uma pessoa que a média nacional, que é 71 anos, ela acaba dormindo 24 anos. Ou seja, você tem 24 anos ali de data, comemorando com o seu colchão. E a gente assiste TV em torno de 12 a 10 anos. Ou seja, você tem que olhar com cuidadinho no seu sofá, você tem que ter um cuidado especial no seu colchão. Isso é bem-estar, né, Maita? Com certeza, é bem-estar. Gente, e agora para encerrar esse passeio maravilhoso, como sempre, Marcelo esperando a gente aqui com uma champanhe. E dá uma olhada nesse sofá, para fechar com chave de ouro imenso da Natuzi. E olha o movimento que esse sofá faz para você. Esse sofá é um sofá da Natuzi. Ele tem um movimento com touch, regulagem dos braços. É um sofá imenso que o estúdio LATOG desenvolveu, desenhou para a marca Natuzi. Gerou essa coisa maravilhosa. Um sofá moderno, muito confortável. Um brinde, né, em primeiro lugar, à vida. Parabéns para vocês por todo esse trabalho. E um brinde à nossa parceria de tantos anos. Vamos lá? Saúde. Marcelo, João e toda a equipe da Homemóveis, parabéns. Adoramos fazer a matéria aí. Obrigada sempre pela nossa parceria. E por esse champanhe que sempre está nos esperando aí.